Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma semana, isso mesmo! Mais uma semana de novos aprendizados, novas descobertas e revisões dos conteúdos que nós já vimos, não é? Mas antes, iniciaremos com a nossa canção do dia para alegrar o nosso dia e deixar ainda mais animado. Então, eu quero ver você participando junto comigo, porque é importante a sua participação, ok? Vamos lá! Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana Olá, coleguinhas Olá, infantil 5, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Olá, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Olá, coleguinha, como vai? Olá, as meninas, como vai? Olá, os meninos, como vai? Olá, tia Luana Olá, coleguinhas Olá, infantil 5, como vai? Muito bem, meus amores Então, vamos lá, né? Iniciar a nossa aula de linguagem A nossa primeira aulinha de linguagem da semana E, antes da gente iniciar, claro que nós utilizamos as nossas plaquinhas Para revisar as vogais e as consoantes, certo? Pronto E hoje, deixa eu contar um segredo para vocês Nós vamos conhecer uma nova letra Uma nova letra Bem legal, bem divertida É Contando Sem contar com ela, faltam apenas duas letras Para a gente terminar o nosso alfabeto Então, olha aí a expectativa Já está pertinho De terminar, olha aí Então, vamos lá, né? Vamos lá iniciar Primeiro, a tia Luana vai iniciar com essa plaquinha aqui Que vogal é essa? A Muito bem, vogal A Aqui nós encontramos as quatro formas da escrita de vogal A A de avião, A de astronauta A de abacaxi e A de árvore Muito bem Depois da vogal A Depois da vogal A Vogal E Muito bem Aqui nós encontramos as quatro formas de escrita da vogal E É de elefante É de escada É de esquilo E é de estrela Muito bem Depois da vogal E Vogal I Muito bem Vogal I As quatro formas de escrita da vogal I I I de iguana I de ilha I de ima I de orgute Depois do I Olha aí a vogal O Que linda O Aqui temos as quatro formas de escrita da vogal O O de óculos O de ovo O de ovelha E O de ônibus E por último a vogal U Aqui temos as quatro formas de escrita da vogal U O de uva O de urso O de unicórnio E o de urubu Então essas são as cinco vogais A É I O Muito bem Agora nós vamos relembrar as consoantes Certo? Então eu quero ver a sua participação juntamente comigo Ok? Que consoante é essa? Consoante B Isso Diga comigo Consoante B Temos as quatro formas de escrita da letra B B B de bola B de borboleta B de balão E B de brigadeiro Um Depois do B Veio a letra C Isso Temos as quatro formas de escrita da letra C C de cachorro C de coelho C de castelo E C de cadeira Muito bem Depois do C Veio a letra D Isso As quatro formas de escrita da letra D D de dominó D de dragão D de dado E D de dinheiro Muito bem Depois do D Veio a letra F Diga comigo F As quatro formas de escrita da letra F F de fogão F de flamingo F de frutas E F de fogueira Isso mesmo Depois do F Veio a letra G As quatro formas de escrita da letra G G de gaiola G de girassol G de girafa E G de gato Isso mesmo Depois do G Veio a letra H As quatro formas de escrita da letra H H de hipopótamo H de harpa H de helicóptero E H de herói Muito bem Depois do H Veio a letra J Isso As quatro formas de escrita da letra J J de jacaré J de joaninha J de jogador E J de jipe Depois do J Veio a letra K Isso As quatro formas de escrita da letra K K de kart K de ketchup K de kiwi E K de karatê Depois do K Veio a letra L Isso L As quatro formas de escrita da letra L L de leão L de lápis L de livro E L de lua Depois do L Veio a letra M As quatro formas de escrita do M M de macaco M de mala M de morango E M de milho Depois do M Veio a letra N Diga comigo N Isso As quatro formas de escrita da letra N N de nuvem N de noiva N de noite E N de navio Depois do N Veio a letra P As quatro formas de escrita da letra P P de pato P de porco P de pinguim E P de peixe Muito bem Depois do P Veio a letra Q As quatro formas de escrita da letra Q Q de queijo Q de quebra-cabeça Q de quiabo E Q de quibe Depois do Q Veio a letra R As quatro formas de escrita do R R de rato R de raposa R de rosquinha E R de reino Depois veio a letra S As quatro formas de escrita da letra S S de sapo S de salada S de sorvete E S de sofá Depois veio a letra T As quatro formas de escrita do T T de tatu T de tomate T de tucano E T de tigre E depois letra V As quatro formas de escrita do V V de vaca V de vestido V de vassoura E V de violão E aqui por último Antes da de hoje Veio a letra W As quatro formas de escrita do W W de wafer W de webcam W de wolverine E W de whatsapp Então essas foram as letras que nós aprendemos até agora Agora a Tcholanda vai colocar o nosso slide de linguagem Que nós vamos conhecer uma nova letrinha hoje Isso mesmo Bem legal Olha aí Linguagem A nossa aulinha de linguagem de hoje Infantil 5 Data 25 de outubro Professora Luana Vamos lá Olha essa letrinha que nós vamos aprender hoje Que legal Vocês sabem o nome dessa letra? É a letra X Até fazemos o X Cortando aqui X Isso Repita comigo X Muito bem Aqui nós temos o X maiúsculo E o X minúsculo E o X minúsculo bastão Que encontramos em livros, revistas e jornais Aqui nós temos o X maiúsculo E o X minúsculo cursivo Aquele que eu e você vamos escrever O X maiúsculo ele pega a linha toda aqui, branco de cima até o azul Então é tipo a letra C Um C para um lado, um C para o outro E ele sempre se encostando Do mesmo jeito minúsculo Um C para um lado, um C para o outro Ele tem essa perninha aqui, mas não é obrigado ter essa perninha Pode ser só o X aqui, na lateral E X de xícara Muito bem Vamos ver o que mais Aqui nós temos as quatro formas novamente da letra X X de xuxa A xuxa começa com X X de xilofone É esse instrumento musical X de xícara E X de xale Xale é um tecido que a mulher coloca por cima aqui Para se proteger Normalmente quem usa é vovó Mas as mulheres também usam Vamos lá X de xampu Xilofone Xícara Xuxa Xale Olha como é que ele fica atrás, bem aberto Xingar Pode xingar alguém? Não, mas a palavra xingar começa com X E xixi Algo que todos nós fazemos, né? Começa com X Vamos conhecer agora a família silábica da letra X Ok? Vamos lá O som do X, ele é X Como se fosse uma chaleira chiando, né? Fica X Isso Então, quando eu digo X com a vogal A Fica Xá 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 Isso Vai repetindo comigo Quando eu junto X com o E Fica Xé Repita comigo Xé Isso Quando eu junto X com o I Quando eu junto X com o I Fica XI XI Isso Isso Então, vamos ler Xá Xé XI XI XÓ XU Mais uma vez Xá Xé XI XÓ XU Olha aqui Olha aqui Quando eu junto X com o I Fica Xá Então, olha algumas coisas que começam com Xá Xadrez Esse jogo é chamado de Xadrez Começa com Xá Temos o Xali Que é aquele que eu falei pra vocês Que nós colocamos aqui nas costas Xali Começa com Xá E temos o Xarope Quando a gente fica gripadinho A mamãe dá um Xarope Pra gente melhorar Então, Xarope Começa com X Com Xá, né? Xadrez Xali E Xarope O X com F Fica o quê? Xé É uma coisa que começa com Xé Xerife Xerife começa com Xé Muito bem O X com I XI XI de Xícara Xícara começa com XI E Xilofone Xícara Xilofone Todos os dois começam com XI Tem o X e o O que forma Xó Xó Eu coloquei essa imagem representando Xódó O que é Xódó? É aquele abraço carinhoso De amizade, né? Um cuidado Ah, aquilo ali é o meu Xódó Eu tenho cuidado com aquilo Então, Xódó começa com Xó E a Xuxa Xuxa começa com Xú Isso mesmo Olha aí, vamos ver o nosso caderno de leitura Olha aí Aqui a leiturinha de hoje, né? Semana passada nós não tivemos leitura Mas por que não tivemos? Porque era a letra W, né? E a letra W a gente não tem leitura Mas hoje, ó, vocês têm a leiturinha da letra X Ó Xá Xé Xí Xó Xuxão Tem as palavrinhas aqui E tem as frases Eu coloquei algumas palavras que tem aqui No outro slide E duas frases também em outro slide Pra gente tentar ler Na quarta, né? Na nossa próxima aula de linguagem que é na quarta A gente vai ler tudo isso daqui Ok? Mas por isso que você tem que treinar Aí na sua casa Olha aí Vamos ler aqui Quando eu junto o X com o A Fica Xá L-E Lé Xá Lé Mais o E no final tem som de I Xá Li Xá Li Muito bem C com O Co X com A Xá Co Xá Co Xá Muito bem C com A C com A I X com A Xá Ca I Xá Ca X com O Xó D com O Dó Xó Dó Xó Dó L Li X com O Xó Li Xó Li Xó Muito bem A B com A B A B C com A K X com I XI A B C XI Abacaxi Muito bem Aquela fruta Deliciosa F A Fá X com I XI Fá XI N A Na Fá XI Na Muito bem E a última P com E P P I X com E Xé O E no final tem som de I P I X P X Isso mesmo Vamos ver as duas frases que tem no nosso slide O Peixe O peixe N A Na D com A Da Nada O peixe Nada N A Na Na o que? Vamos ver em que? L A Lá O X Com A XA L L O E no final tem som de I O XA L Da V V V V V É O XA L Da V V V V V V V O XA N I N Bonito O XA L Da Vovó É bonito Muito bem Família silábica Letra X 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 Aqui nós temos o xerife Xale Xadrez Xampu Xarope Xícara Xique-xique Xachado Um tipo de dança Xilofone Então essas são as coisas que começam com X Hora da nossa atividade Circule a letra X Sempre que ela aparecer nas palavras abaixo Então tem dentro do peixe tem algumas palavras Onde tiver a letra X O X vai ser esse daqui Esse X aqui que vai estar lá É o X de encontrados nos livros O X bastão Então você vai procurar por exemplo Lixo Tem o X Circula só a letra X Peixe Tem o X Circula só a letra X Anel Não tem nada Xadrez Circula só o X Xarope Só o X E shampoo Só o X Bem simples Depois Complete o nome dos desenhos Com as sílabas Xa, xe, xi, xó e xu Depois escreva as palavras que você completou Por exemplo Aqui é um xadrez Xadrez Nós usamos qual sílaba? Xá Então você escreve Xá aqui E aqui embaixo você escreve a palavra toda aqui Abacaxi Coloca o X Escreve a palavra toda aqui Li Xó Bota o Xó Escreve toda a palavra aqui Peixe Procura o Xé Escreve Escreve toda a palavra aqui Bem fácil e bem simples Não é? Que legal! Então essa foi a nossa aulinha de hoje de linguagem Espero que vocês tenham gostado e se divertido Grande beijo Caprichem nas atividades Façam leitura, tá bom? E até a próxima aula Tchau, tchau! 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 Tchau!